Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a Palavra de Deus para este sábado, dia 11 de julho de 2020, está no Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Queridos, a vontade de Deus sempre deve prevalecer sobre a nossa vontade, e isso de forma consciente, reverente, alegre, pois nem sempre a vontade de Deus será aquilo que a nossa vontade deseja. Mas saiba que o Senhor sempre sabe de todas as coisas. Confie nele, pois na melhor hora, tudo se acertará e Ele te mostrará o melhor caminho a seguir através dos seus sinais. Pois a comunicação do amor de Deus para conosco se dá por meios dos sinais, e estes são acontecimentos que significam algo mais que o simples andamento ou consequência de fatos. Deus nos fala nas entrelinhas dos fatos mais incomuns da nossa vida. E em tempos de intensa agitação, muitos pedem a Deus para ajudá-los a lidar com tudo. Na mente, imaginam certas resoluções, mas quando os resultados são diferentes do que se espera, muitos, infelizmente, começam até mesmo a duvidar de Deus. Acreditam que Ele não o ouviu ou ignorou suas orações? E nessa hora, muitos pensam até mesmo em desistir de sua fé e de seu Deus e acabam não mais por esperar por um sinal. Mas saiba que muitas vezes os sinais de Deus estão bem na nossa frente. O problema é que muitas vezes ignoramos os sinais porque esperamos uma resposta específica. E muitas vezes nem recebemos o que procuramos e sabe por quê? Porque ou não era o tempo certo, ou que o Senhor tem algo melhor reservado, pois Ele sempre irá dar o que é melhor para cada um de nós. Além disso, é importante que saibamos que o Senhor envia sinais sobre como lidar com os problemas, com as dificuldades, também através das palavras e ações de outras pessoas. E pode até ser que talvez você não veja os sinais de Deus imediatamente. Mas os sinais sempre estarão presentes. Confie que Deus vai ajudá-lo em suas dificuldades. Tudo o que você precisa fazer é deixá-lo entrar em seu coração e o restante Ele irá direcionar você. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia. E não se esqueça, deixa o like neste vídeo, se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares e sinta-se à vontade para deixar o pedido de oração nos comentários, pois sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia! Tchau! 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 Tchau!